Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal com o do TDC Hoje eu venho trazendo aqui pra vocês uma sugestão de vídeo de um inscrito Que é o seguinte, não sei se vocês ficaram sabendo O caso lá do homem de Mogi das Cruzes Ele foi preso com mais de 20 facas, canivetes e acessórios policiais e centenas de canetas Ele pediu pra eu falar sobre essa matéria, sobre essa notícia E eu tô trazendo aqui pra apresentar ela pra vocês Aliás, não só ele falou, várias pessoas falaram Vou deixar o link da matéria completa aí na descrição pra vocês darem uma olhada E vou só dar uma lida aqui rapidinho junto com vocês Um ajudante, 28 anos, foi preso em flagrante depois de entrar no fórum de Mogi das Cruzes Com dezenas de facas, acessórios de defesa pessoal e centenas de canetas De acordo com a polícia, o homem chegou ao fórum por volta das 17h30 Informou a uma recepcionista que trazia consigo algumas facas Ou seja, ele avisou que trazia as facas Mas eu acho que nesse caso aí não adiantou nada avisar Ele apenas assustou mais do que realmente fez se parecer com uma pessoa normal Um policial passou a observá-lo Até chegar de apoio pra uma aproximação segura Os policiais contaram que ao abordar o homem Encontraram 18 canivetes, 6 facas, 3 cacetetes, 1 soco inglês, 1 spray de pimenta 1 algema, 5 lanternas, 1 colete, 4 luvas de látex, 2 celulares e 103 canetas Eu vou deixar as fotos aí passando pra vocês também E já vale salientar o seguinte Eu acho que nenhuma pessoa normal em sã consciência Estaria andando com esse tanto de coisa dentro de uma mochila Alegando que seria pra defesa pessoal, né O cara tava com 2 celulares, já é muito estranho também 103 canetas Mais abaixo aqui ele diz que as 103 canetas é porque ele coleciona E elas estão avaliadas em 3 mil reais Bom, ninguém anda com uma coleção de 3 mil reais o tempo todo aí dentro da mochila Principalmente se forem canetas, né Eu que gosto muito de caneta, coleciono canetas tinteiro Não tenho nesse valor, claro Mas de longe eu andaria com canetas tinteiro da minha coleção dentro da minha mochila De jeito nenhum O boletim afirma que ao saberem das facas carregadas pelo rapaz As pessoas que estavam no prédio ficaram apreensivas E algumas entraram em pânico Uma juíza também teria se afastado do local por questão de segurança Claro, qualquer um que soubesse disso teria se afastado do local Ele estava acompanhado por uma tia e uma advogada E segundo testemunhas alegou que foi ao fórum de Mogi das Cruzes Para obter a assinatura de uma juíza em um termo de renúncia de um processo de inventário Enfim Ao ser interrogado, ele admitiu a posse dos objetos Mas negou ter ameaçado alguém Claro, até aquele momento Muito provavelmente ele realmente não tinha ameaçado ninguém Mas nunca se sabe quando ele viria a ameaçar alguém Ele foi preso em flagrante O crime é inafiançável e a pena pode chegar a 4 anos de prisão Ele passará por exame de corpo de delito e será apresentado em uma audiência de custódia As armas, canetas e acessórios foram apreendidos e passarão por perícia Enfim O que vale a gente salientar aqui por conta dessa matéria? Muita gente, é que só um inscrito me sugeriu fazer o vídeo Mas muita gente veio me perguntar se eu fiquei sabendo Aliás, foi até interessante a sugestão deles Abro espaço aí para quem tiver mais sugestões como essa e tudo mais Ou qualquer coisa que ache interessante Matérias que vocês tenham visto Entra em contato no inbox Me manda lá Quem tem Quem segue lá no Instagram Enfim, ou me manda por e-mail Meus contatos estão todos por aí E O que vale observar? É interessante a gente ver que Às vezes as pessoas realmente não tem muita noção do que elas estão fazendo Quando eu falo que uma lâmina é uma ferramenta Geralmente é justamente esse tipo de coisa que eu quero evitar Que eu gosto de evitar É que as pessoas achem que quem anda com uma faca Né, uma lâmina qualquer É uma pessoa perigosa, né Ou é o rambo e tudo mais Enfim Coisas que não são verdade Só que Quando uma pessoa tipo essa Tá andando com Com esse tipo de coisa E tendo esse tipo de comportamento Ele realmente acaba Queimando um pouco toda a imagem De todas as outras pessoas Que não fazem esse tipo de coisa, né Que não andam com esse tipo de ferramentas Pra Ameaçar ninguém Né, e tudo mais E a gente pode perceber aqui Ele tinha na coleção dele É Parecia que tinha Ferramentas até de qualidade Não sei, eu chego a enxergar aqui Alguma coisa parecida com o Vitorinox Dois Vitorinox Ele tem, enfim Parece que ele tem ferramentas Realmente até de um custo relativamente alto Mas A gente tem pontos além a observar Por exemplo O spray de pimenta A gente sabe que ele é o mais eficaz Mas até então O spray de pimenta ele é proibido Então é um pouco complicado Embora ele seja vendido indiscriminadamente Muito fácil de você encontrar no mercado livre Muita mulher usa Na bolsa Né, tem uns que vem até disfarçados Eles parecem um batom Um tubinho de maquiagem Mas não Aquilo é um spray de pimenta Enfim Eu não vou entrar aqui no mérito Dessa questão De dizer se pode ou não pode levar Porque Na hora que o bicho pegar Tá lá Sua mulher Sua namorada Sua mãe E a única defesa que ela tem É aquele tubinho de pimenta Disfarçado de batom E é aquilo que ela vai usar E aí O que a gente vai falar Então Essa não é a questão Mas de qualquer maneira Aqui com ele Foi mais um agravante É proibido Ele portava E era bem grande Aqui O cara tava com cacetete Completamente desnecessário Enfim Vocês vão ver aí nas imagens A quantidade de lâmina Que o cara tinha E realmente Eu acho que ele se sentia É o rambo E esse é o grande perigo Eu já cheguei até A ser criticado Por cuteleiros E tudo mais Pessoas aí Que praticam Às vezes Até algum tipo De luta Voltada aí Com lâminas Quando eu falo Que A galera Hoje em dia Às vezes confunde E sai na rua Se achando rambo Achando que ter uma faca Vai resolver o problema dela Quando ela sofrer Algum tipo de ataque Quando ela sofrer Alguma represália Coisa do tipo aí De algum bandido De algum vagabundo Quando na verdade Dependendo da situação Muito provavelmente Nada vai resolver Tá Então muito vale Ser analisado Ao redor disso Mas eu não gosto De entrar nessa questão Existem canais aí Específicos Falando sobre Defesa com lâminas E tudo mais Aliás Um canal que eu recomendo É o do amigo Filipe de Paulo O Bruxo Teve um vídeo Recentemente Onde eu mostrei O EDC dele Fui até lá O QG dele Mostrei o EDC Ele falou sobre Algumas coisas específicas Do porquê ele usa Recentemente Até o próprio Diego Aí também Graduado Não sei se pode se dizer Graduado no Libre Também Então assim Existem canais Mais específicos Que tem Moral E podem falar Sobre defesa pessoal Com lâminas Então vou deixar aí A recomendação Do canal do Filipe de Paulo Ele é voltado Bastante Para o Libre Quem quiser entender Um pouquinho mais Link E perfil do Instagram De ele vão estar aí Na descrição Também Para vocês acompanharem Então Para o vídeo Não se delongar mais Eu vou finalizar Aqui falando o seguinte Muita gente Ainda me pergunta Se existe Alguma lei Que não possa usar Lâmina Não Não existe Nenhuma lei Tá Nunca existiu Portar lâminas Não é proibido Existe apenas Restrição de tamanho No Rio E Minas Que não pode Ultrapassar 10 centímetros Então não tem restrição Muito depende Também do ambiente Que você tá Às vezes Num ambiente rural O cara tá com Uma peixeira pendurada Ali na cintura E não vai ter problema nenhum Você Já o contrário Pode tá com Vitor Inox Pequeno Um múltiplo Bastante conhecido aí E entrando Num estádio de futebol Você já vai ter problema Então A questão é É ter discernimento Dos locais Onde você tá E saber O que você pode O que você não pode andar Você não vai num show Num evento Num estádio de futebol Carregando uma lâmina É problemático Você vai arrumar Confusão E vai ter que se explicar Aí pra segurança Pra polícia E tudo mais Então Um ambiente desse tipo Eu não acho necessário Não acho válido Você levar Esse tipo de ferramenta Tá Agora você tá Trabalhando É o teu trabalho É o teu dia a dia Seja você ir Voltar de ônibus Ou de carro Não importa Contanto que você não carrega Aquilo de forma ostensiva Porque a grande verdade é É Você mostrar demais Você tá saindo Da conduta Né De todos os procedimentos Que a gente tanto fala aqui Então Na verdade O que que acontece Embora às vezes A gente goste de parecer O MacGyver Ter vários referramentos Resolver todos os problemas E tal Mas o grande legal Disso tudo É os amigos Saberem Tudo mais Mas na rua Você ser notado Por isso Ser percebido Por isso Se você gosta disso Você tá agindo Do jeito errado Você deveria repensar Seu comportamento É Porque na verdade Teria que ser Exatamente o contrário Você teria que ser O cara mais disfarçado De todos Pra que ninguém Nem reparasse Nem percebesse A sua presença ali Né O Diego Collector aí Fala muito sobre isso E Tenham noção Do que vocês estão fazendo Né Nunca andem com essa quantidade De lâminas dentro da mochila Porque muito dificilmente Vocês vão conseguir Se explicar Pra alguma autoridade Né E andem sempre Dentro de um contexto É descer Não é só uma faca É ferramentaria Comportamento E estilo de vida Então se você não tá Encaixado nisso Nesse estilo de vida Procure entender Um pouco melhor Sobre o assunto Tá Se vocês quiserem aí Ouvir um pouco mais Sobre abordagem policial E tudo mais Eu tenho um vídeo Já aqui no canal Onde eu falo sobre isso Porto velado E abordagem policial Vou deixar o link Aqui na descrição Pra vocês irem lá Assistir também Tá E é isso Maiores dúvidas Recomendações E tudo mais Deixem aí nos comentários E a gente vai conversando Por ali Ou me chamem em box E a gente vai Falando sobre o assunto É melhor geralmente Nos comentários Porque todo mundo vê Todo mundo lê E a gente vai Debatendo um pouquinho Mais sobre isso E volto a dizer Maiores recomendações Não hesitem em me mandar Que a gente vai trazer Aqui pro canal Pra falar um pouquinho mais Tá bom Então é isso Grande abraço Vamos que vamos Tchau 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 Tchau